Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho gravar um vídeo pra vocês que eu já queria gravar há bastante tempo Eu tô até um pouco incomodada, porque eu tenho a impressão que eu já gravei esse vídeo Mas muitas vezes quando eu acho um vídeo legal pra gravar pra vocês, eu meio que gravo ele na minha cabeça algumas vezes, sabe? Eu vou pensando nas respostas que eu vou dar a tudo E aí eu fico com a sensação que eu já gravei o vídeo, quando na verdade eu ainda não gravei E aí esse vídeo eu parei pra procurar no meu canal umas 4 vezes, enquanto eu separava as coisas que eu vou mostrar pra vocês Porque eu tinha certeza que eu já tinha gravado, mas eu não achei, então eu acho que eu não gravei Que é a tag me time, que é a hora minha, assim, como se fosse a hora minha Que é uma tag sobre coisas que a gente faz naquele momento nosso, aquele momento de relaxar, aquele momento de descontrair Aquele momento que você fala, não, agora eu vou ficar sozinha em casa por um tempo e vou fazer coisas só pra mim Então, sobre isso, eu acho que eu fiz uma tag parecida que se chama bad time tag, que é a hora de dormir Que também é um pouco sobre isso, sobre a sua rotina de dormir, que também acaba sendo um momento um pouco seu Talvez seja um pouco parecido, acho que por isso que eu gravei, porque algumas respostas devem ser parecidas Então, mas é uma tag que eu achei muito legal E é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, geralmente de domingo, quando eu não tenho o plantão Fazer um momento pra mim, pra relaxar, acho que todo mundo precisa E tem perguntas muito legais, então vamos começar Primeira pergunta, o que você lê ou assiste durante a sua me time? Eu vou traduzir me time Meu momento, uma hora pra mim A sua hora, acho que vai ser a sua hora O que você assiste ou lê durante a sua hora? Então, varia muito Eu assisto, geralmente eu assisto canais no Youtube, tanto que essa tag eu tirei do canal da Fleur The Force Mas, geralmente nesse momento que eu tenho mais pra mim, eu gosto de assistir mais coisas nerds Então eu assisto o canal do Screen Junkies Ou eu assisto o canal do Matando Robôs Gigantes, ou do Jovem Nerd Mas, eu raramente assisto filmes ou séries Eu costumo assistir mais séries junto com o meu namorado, filmes mais junto com o meu namorado Ou quando eu não consigo dormir, eu pego alguma série nova pra começar a assistir Mas, nesses momentos mais de relaxamento planejado Eu prefiro assistir vídeos do Youtube que são mais curtinhos, prendem mais minha atenção E pra ler, a leitura varia muito No momento que eu ando lendo mais São histórias em quadrinho No momento eu tô lendo a saga da Fênix Negra, dos X-Men Que tá sendo muito legal Então, mas varia bastante E no momento é isso E não tá escrito aqui, mas eu também jogo videogame Às vezes, nos meus momentos de relaxamento Segunda pergunta O que você veste durante esse seu momento? Então, tem duas coisas que eu gosto muito de vestir Que é, geralmente, é qualquer camiseta larga com calça de pijama Essa é uma das minhas favoritas Eu comprei em Nova York, em Chinatown Foi super baratinha, tipo, uns 6, 7 dólares E eu adoro calça assim Calça de pano de algodão Com elástico em cima Que não seja de amarrar E que seja super folgadinha, super larga E outra coisa que eu gosto muito Principalmente no inverno, é usar roupão Esse roupão aqui eu comprei na lingerie Aqui em São Paulo Tem vários shoppings E eu gosto muito dele porque ele é rosa Ele é fofão E ele tem manga comprida E é super quentinho Então dá pra pôr até só roupão com uma dessas calças E já fica muito bom Aliás, agora Como meio que um tema pra esse vídeo Eu resolvi pôr uma blusa super quentinha e gostosa Que ela é super comprida E na verdade ela é como se fosse um vestido E eu queria levantar pra mostrar pra vocês Mas a toalha tá no meu colo Mas ela é do Mickey Eu comprei na Forever 20 Man lá em Hava York Há bastante tempo Ela é tipo super comprida Ela é até o joelho E é tão quentinha Terceiro Quais são os produtos que você gosta de usar Durante essa sua horinha? Tem vários produtos que eu uso Muitos deles eu já mostrei no meu vídeo De cuidados com o cabelo De cuidados com a pele De cuidados com o rosto Então eu resolvi pegar dois Que na verdade Dois tipos de produto Que na verdade eu uso muito especificamente no Me Time Um deles são máscaras faciais E eu tenho algumas máscaras que eu uso meio no dia a dia Assim, eu chego em casa e tiro a maquiagem Às vezes faço uma máscara e vou tomar banho Mas no Me Time eu costumo usar umas máscaras um pouco mais rebuscadas Umas máscaras às vezes mais caras De marcas mais diferentes Que eu compro pensando nesse momento Que são máscaras que aí sim eu costumo lavar o rosto Esfoliar o rosto Aí aplicar a máscara E uma que eu usei hoje que eu gostei bastante É dessa da Fresh Que chama Rose Face Mask E ela é muito diferente de todas as outras Que eu já experimentei Porque ela é uma máscara hidratante Eu costumo usar máscaras mais secativas Mas agora no inverno minha pele tá ficando meio ressecada Meio repuxenta E eu resolvi usar essa daqui Esse também é uma amostra que eu ganhei nascer fora Ela tem um cheiro muito gostosinho E a consistência dela é completamente diferente Ela é quase líquida E você passa no rosto E fica uma camada meio líquida por cima da pele Dá pra usar bem pouquinho dela mesmo Porque ela espalha bem E ela realmente hidrata muito bem Quando você lava ela já tá sequinha no rosto Mas não dá aquela sensação de repuxamento Assim ela fica só Deixando a pele bem hidratada E com aspecto bem bonito Então essas máscaras sociais mais diferentinhas Tipo essa, a Glam Low Eu gosto de usar mais nesses momentos De relaxar E hidratante pro corpo Apesar que isso é uma coisa que eu meio que tenho que passar Direto, sim Tento principalmente por causa da dermatite atópica Mas esse é o momento que eu vou tomar banho E depois do banho eu vou passar no corpo inteiro Vou passar hidratante daqui até a sola do meu pé Entendeu? E aí esses hidratantes Por exemplo, esse da The Body Shop Que são mais grossinhos Assim Que às vezes eles até vão demorar mais pra ser absorvidos Mas como é um momento pra mim Eu passo no corpo inteiro Espero ser absorvida pra me vestir Pra pôr meu roupão que seja Então É um ritual que é gostoso de fazer E faz bem pra pele também Tem muitos outros produtos que eu uso Mas esses eu acho que são os mais diferentinhos Que eu costumo usar mais nesses momentos Quarto Esmalte para o leito do momento Uma pergunta um pouco específica Mas que eu achei legal de colocar Porque realmente Eu vou fazer a unha no salão Assim quando eu vou atingir o cabelo Quando eu vou fazer as sobrancelhas Mas geralmente nessas horas É legal fazer a unha em casa Minha unha no momento não tá feita Infelizmente eu tinha feito ela Pra um casamento Sexta-feira passada E aí eu tirei o esmalte essa semana Só cortei, lixei minhas unhas Não tive tempo de pintar ainda Mas justamente por isso Geralmente quando eu vou fazer essas horinhas Assim de pintar a unha Eu prefiro pintar com esmalte mais claro Que é mais fácil de eu pintar Eu não fico me estressando Já que é pra ser um momento relaxante E geralmente se eu vou pintar a unha em casa Às vezes é mais pra no dia a dia Assim que eu vou na verdade Só pintar a unha pra ir pra faculdade Não é pra nenhuma festa Pra nada Eu acabo passando um esmalte mais clarinho Mais nude Porque ele vai descascar durante a semana Não tem que me preocupar em sair correndo Pra tirar o esmalte Fazer a unha de novo Tudo E é mais fácil de eu mesmo aplicar Não é o meu esmalte favorito de todos os tempos Geralmente eu gosto de passar vermelho, roxo Cores mais fortes Mas pra eu pintar minha unha Esse tipo de cor é a minha favorita Esse na verdade tem a minha cor Favorita que é o da Colorama Na cor Kashmir Inclusive tá acabando Mas eu gosto muito desses da Sephora E esse daqui que é na cor Under My Trench Coat Tem esse tipo de cor que eu gosto Mas o que eu mais gosto desses esmalte É que eles secam muito mais rápido E geralmente a esponjinha deles O pincelzinho deles de aplicar esmalte São menorzinhos Tem um formato que facilita Mas você passar sem borrar a bordinha Às vezes dá até pra pintar a unha Sem ter que limpar a bordinha depois E seca muito mais rápido Então pra fazer em casa Essa marca assim da Sephora Colette É uma das minhas favoritas Mas de cor pra fazer em casa Essa caixinha aqui é a minha favorita Só pra demonstrar Quando eu terminei de gravar o vídeo Eu pintei minhas unhas em 15 minutos Elas estão pintadas e secas Em 15 minutos Sim, o que você come ou bebe Durante esse seu momento sozinha Eu costumo tomar chá Nessas horas Eu adoro chá Eu costumo levar chá Pra tomar na faculdade Tomo chá em casa Nesse momento de relaxamento Tomo chá em casa Antes de dormir Adoro chá O meu chá favorito No momento é o chá Da Starbucks Eu comprei essa caixinha Custa R$24,00 Se eu não me engano E tem acho que 10 saquinhos Mais um saquinho Tem 15 saquinhos Mais um saquinho Na verdade Não dá só pra uma xícara Dá pra um bule Então rende bastante E é o meu favorito Infelizmente Ele é Infelizmente ou felizmente Ele é com chá preto Então eu acabo usando ele Mais quando eu vou ficar acordada Se eu vou fazer o me time Durante a tarde Eu uso ele Mas se é pra noite Mais pra relaxar Pra ir dormir em seguida Eu acabo tomando Um chá de camomila Geralmente um de erva doce Alguma coisa assim Mas se é durante a tarde Pelo gosto de chá E pra mim é o mais gostoso Ele é tipo de especiarias Tem canela Cravo Nascoscada Enfim É muito gostoso E é isso A vela favorita do momento Eu adoro velas Tanto que tem uma acesa ali atrás Aquela é de Peach Bellini Da Bath & Body Works É muito gostosinha ela Mas pra esse momento de relaxamento Eu gosto mais das velas Com cheiro de lavanda Essa daqui que é a Relax De lavanda Da Bath & Body Works É uma das minhas favoritas pra isso Tem um cheirinho bem puro de lavanda Muito gostoso Eu comprei uma outra da Yankee Candles Também de lavanda De uma forma geral Essas velas com cheiro de lavanda Eu adoro Pra esses momentos de relaxar Você costuma fazer Um momento Dessa Me Time Fora de casa É raro Mas eu acho que uma coisa Que eu faço Que é meio Pra mim Que eu faço Fora de casa É Meio consumista Mas é Ir na Lush Eu adoro ir na Lush Tem uma Lush aqui na rua Da minha casa Na Oscar Freire Mas do outro lado Da Rebouças Lá pra frente Perto da Consolação E A loja da Lush É um lugar muito legal Muito relaxante E eu gosto de ir lá Sozinha Às vezes Então eu saio de casa Sozinha Vou andando até lá Às vezes passo na Ben & Jerry's Que tem ali perto Pé no sorvete E vou na Starbucks Vou na loja da Lush E fico vendo as coisas lá Então eu fico vendo os Mexendo nos cremes novos E sentindo o cheiro de sabonetes E vendo as bath bombs Que eu nunca vou usar aqui em casa Porque eu não tenho banheira Mas E vou mexendo em tudo E eu adoro isso Entendeu? Eu adoro ficar vendo As coisinhas da Lush Às vezes tomando o sorvetinho A Lush de fim de semana Sempre tem alguma coisinha diferente Eles estão servindo alguma comida diferente Ou vendendo alguma comida vegana diferente Que é legal de experimentar Então mesmo que eu não vá comprar nada Muitas vezes eu faço isso E não compro nada mesmo É uma coisa muito divertida de fazer Inclusive agora eu tô nesse período Sem comprar nada por um ano E continua sendo uma coisa Que eu gosto de fazer E até a Lush Só ficar mexendo nas coisas Tomando sorvetinho E Eu ainda não fiz isso Mas eu pretendo Fazer alguma massagem da Lush Também numa dessas É que no momento Eu tô um pouquinho Resplita de dinheiro E a massagem me deixa um pouco cara Mas eu tenho muita vontade De ir lá fazer isso de novo Apesar de que até hoje Isso não foi um me time As coisas que eu fiz Foram todas com a Tairine Mas eu queria fazer Alguma das coisas de rosto Novas que eles têm De tratamentos de máscaras De não sei o que Deve ser muito legal De fazer lá também Oito Você assistiria um filme No cinema sozinha Sim Inclusive eu assisti Interestelar sozinha Se eu não me engano Tava já pra sair do cinema E o meu namorado Nunca podia ir Foi um período Que ele pegou Muitos plantões De fim de semana E sempre ele tava de plantão Eu tava de plantão Em dia de semana Ele tinha coisa à noite Eu tinha coisa à noite E a gente não conseguiu Um tempo pra ir no cinema juntos E eu queria muito Ver esse filme no cinema Porque eu adoro O Christopher Nolan E eu sei que as coisas Que ele faz Visualmente Ficam muito melhores Vistas em IMAX Vistas no cinema Inclusive eu assisti Interestelar ontem Aqui em casa Com meu namorado Ele nunca tinha assistido E eu acho que ele perdeu Muito do filme Por ter assistido em casa Não ter assistido No cinema em IMAX Ele nem curtiu tanto assim Mas eu vi no cinema E adorei E se tem algum filme Que eu quero muito, muito ver Que eu vejo Que não vai ter Comigo com ninguém Ou ninguém quer ver comigo Ou meu namorado Tá ocupado pra ver Ou ele quer ir ver outro filme Eu vejo sozinha assim Eu fui ver Interestelar E não me arrependi E peguei lá Minha foquinha Minha doce Minha coca E fiquei lá sozinha No cinema de boa E foi muito legal Nove Loja favorita online Outra pergunta Muito legal de colocar Porque realmente É uma coisa que a gente faz Nessas nossas horas sozinhas Que é ficar andando Em lojinhas online Escolhendo coisas Pensando Fora dessa me time A loja online Favorita minha No momento É a Cobase Na verdade Porque eu tô com os meus Dois gatinhos O Arthur e a toalha E eu compro tudo pra eles Na internet A ração deles Eu compro online A areia Deles eu compro online Às vezes eu compro Um brinquedinho Junto Ou um biscoitinho Diferente Mas sempre tudo pra eles Eu compro na Cobase online Que é muito bom E se entrega em casa O frete é baratinho E eu tenho que sair por aí Carregando caixas enormes De ração e de areia Mas pensando na me time Me atendo a tag Eu gosto muito Da Sephora online Pra ficar vendo as novidades Principalmente De ficar vendo o site Da Sephora americana Pra ver o que tem de novo E ultimamente Tenho gostado muito De um negócio que chama Tipo Planner Life Planner Que as youtubers São fazendo aqui São tipo Umas agendas diferentes Que elas são por semana Tem uns quadrados gigantes Assim Pra vocês Ter bastante espaço Pra escrever Pra você planejar A sua semana Mas não é só O que você tem que fazer Tipo Você pode escrever lá O que você vai comer Se você faz atividade física Que atividade você vai fazer de dia Com bolinhas pra você pintar Se você já fez ou não Então eu acho Um negócio muito interessante E muitas youtubers Têm feito isso E aí A grande graça disso É que é um negócio Meio em branco Que você vai colando Adesivos por cima Pra enfeitar Então junta meio O scrapbooking Com a agenda Sabe É um negócio muito legal Que eu nunca tive paciência Pra fazer Mas tô pensando em fazer Eu tentei comprar uma já Não deu certo Por enquanto Farou na alfândega Voltou Enfim Mas mesmo não ter comprado Não tendo com nada disso Ainda aqui em casa Eu adoro Ficar olhando os sites Que vendem adesivos Pra esses planners também E principalmente isso Maquiagens Na arte da Sephora E essas lojinhas de adesivo Que são na Etsy Que é uma loja online Americana grande Assim Que na verdade É como se fosse Um feirão Assim que você Vai lá e compra Seu espaço na Etsy E faz a sua própria loja Dentro da Etsy Então pessoas Tem lojas na Etsy E você entra na loja Dessas pessoas E compra as coisas delas Eu acho muito legal Esse conceito E tem sempre Muitas coisinhas legais E décima e última pergunta Algo adicionar O que mais você faz Durante o seu tempo Livre Sua hora Pra você mesma E Uma coisa que eu acho Que eu faço diferente Que não tava É jogar videogame Que eu falei Na primeira pergunta Eu não só leio Quadrinhos Eu não só leio livros Eu não só vejo Vídeos no Youtube Eu gosto de jogar videogame Nessas horas Pra mim também E geralmente É o meu 3DS Que tá por aqui Em algum lugar Acho que eu pus ele Na mesa já É então Geralmente é o meu 3DS Que eu gosto bastante De jogar Qualquer jogo Que eu estiver jogando No momento Também vale Às vezes enquanto Eu tô esperando A máscara facial secar Que eu não tô com meus óculos Pra conseguir ler O meu quadrinho direito Eu jogo um videogame Tranquilo Que o DS fica aqui Eu jogo tranquilo E eu gosto bastante De jogar videogame Nessas horas também Então é isso Essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito De gravar essa tag É muito diferentinha Muito legal Se vocês gostaram Não cliquem em gostei Pra mim Não deixem que se inscrever No canal Pra mais vídeos E me deixem outras sugestões De tag Que eu adoro fazer E é isso Tchauzinho Até a próxima